O que é um polinômio? Três, já são duas parcelas, é um binômio. E se eu apresentar mais uma parcela diferente, já é um trinômio, são três parcelas. E todos eles também são polinômios, ou se eu colocar aqui mais uma, que já vira quatro, já vira polio. Polio é muitos, então são polinômios. Polinômios são termos que têm mais de uma parcela. Pode ser um binômio, um trinômio, um polinômio. No caso, eu vou deixar esse aqui com quatro, e eu vou pegar esse outro termo aqui, que eu vou chamar aqui, ó, 2x menos 7y. E eu quero fazer a adição ou subtração deles. Então, o primeiro termo é a adição. Então, eu vou pegar aqui, vou chamar ele aqui de A, e aqui eu vou chamar de B. Então, eu quero fazer A mais B. Então, primeiro eu vou colocar os valores de A. Quem é A? 2x mais 3 mais 4xy mais x². E aí eu vou somar com B. Quem é B? 2x menos 7y. Se eu vou somar eles, então, eu tiro do parênteses e agrego os termos semelhantes. Então, são 2x mais 3 mais 4xy mais x² mais 2x menos 7y. Então, agora vamos ver. Aqui eu tenho 2x. Eu tenho algum outro x sozinho? Tenho aqui, ó. Esse também é x sozinho, mas é x². Então, é um termo sempre diferente. Então, eu vou somar isso com isso. 2x mais 2x, 4x. 3, tem algum outro termo só, isolado? Não. Então, só fica ele. Mais 3. 4xy. Tem o xy novamente? Não. Então, repete ele novamente. 4xy mais x². Tem algum outro x²? Não. Então, repete ele. mais, no caso, não mais, né? Porque o último termo que sobra, ele é negativo. Então, menos 7y. Então, esse é um polinômio que sobrou, né? E o polinômio, uma coisa que a gente vai entender agora é o seguinte. Você vai observar o maior expoente, a parte literal que tenha o maior expoente do polinômio. Neste caso, a parte literal de maior expoente é essa aqui, ó, x². Então, a gente diz que esse é um polinômio de grau 2. Porque a parte literal dele, que tem o maior expoente, é 2, né? E vamos fazer um outro exemplo agora. Digamos que eu tenha uma subtração. Eu tenho o seguinte polinômio. 7x⁵ mais 3x⁴ mais 2x³ mais 3x² menos 2. Olha, é um polinômio bem grande. Mas é tudo x, sim. E cada um desses aqui é diferente. É considerado uma parte literal diferente. Menos 3x⁴ mais 2x⁵ menos 3. Observe. O que acontece agora? Primeiro, eu vou separar. Vamos tirar o quarenta. Então, 7x⁵ mais 3x⁴ mais 2x³ mais 3x². menos 2, aí vem aqui, menos. Tem que fazer o jogo de sinal. Aqui é mais, ó. Menos com mais, menos. Menos 3x⁴ menos com mais, menos. 2x⁵ menos com menos, mais, mais 3. Agora, soma os termos semelhantes. Aqui nós temos 7x⁵. Temos outro 7x⁵? Temos um aqui, ó. Então, vai fazer 7 menos 2, fica 5x⁵. Agora, nós temos aqui um x⁴. Temos outro x⁴. Temos um aqui, ó. Era mais 3x⁴, que é menos. Mais com menos dá menos. Esse aqui vai cancelar. Esses dois vão deixar de existir. O próximo é x³. Tem outro x³? Não. Então, só repito esse. mais 3x, opa, 2x³. E o próximo é x². Tem algum outro x²? Não. Então, repito. Mais 3x². E aqui é menos 2. Tem outro número sozinho? Tem, que é o mais 3. Então, menos 2 mais 3 dá mais 1. Então, este aqui é o polinômio que é resultante da subtração dos dois. Qual é o grau dele? É um polinômio de grau 5. Ambos eram, né? Esse também era e esse também era. Os dois eram polinômios de grau 5. Então, assim nós fizemos a subtração de polinômios. Simples, não é? Então, é só ficar atento aos termos semelhantes e ao jogo de sinais. Te vejo na próxima videoaula, onde nós vamos falar de multiplicação e potência.